Logo que o balão moderno começou a evoluir no final dos anos 1970 no Rio, chegou em São Paulo no começo e no Paraná no final da década seguinte, a extrema quantidade de balões, festivais e resgates com muita bagunça e algumas vezes brigas e destruição de telhados das casas fez com que uma prática, certa forma ignorada pelas autoridades, já que era uma contravenção penal, começasse a ser mais combatida e, por outro lado, fez com que os próprios baloeiros começassem as conversas para se organizar e tentar evitar a situação que já estava começando a sair do controle. Isso é verdade! No Papo de Balão de hoje, vamos relembrar como nasceu e o porquê não continuou um projeto de organizar o mundo do balão, que poderia ter mudado toda a história e evitar o artigo 42 sancionado em fevereiro de 1998. Em 15 segundos, não sai daí! Fala, amigos da arte! Até os dias de hoje, vira e mexe sempre que há um debate, seja na imprensa, até mesmo nas redes sociais e grupos de WhatsApp sobre botar ordem nesta bagunça de que cada um faz o que quer, solta onde quiser, está sempre presente. Ideias todo mundo tem, mas é com o senso geral que antes de pensar em qualquer coisa, temos que fazer algo e, acima de tudo, saber quantos e onde estão os baloeiros, já que ninguém sabe afirmar quantos de nós somos. Se tem mais no Rio, em São Paulo, no Paraná e por aí vai. Aqui em São Paulo, por exemplo, a primeira vez que eu vi alguém falar sobre isso foi nas primeiras edições do jornal Gazeta do Balão, que era editado pelo Salvador Gonçalves Filho, um baloeiro da Turma da Lembrança de Guarulhos que nos deixou em 2004. Logo na primeira edição do seu periódico, Salvador falou sobre o seu novo jornal, que, entre tantos nomes, o sugerido pelo Terec foi o escolhido. Aliás, o Terec era bom nisso. Quem viu o vídeo que eu conto a história do Clube Paulistano de Balões sabe que foi ele que escolheu o nome da turma. E se você não viu, eu vou deixar o link aqui no card. Além de apresentar a Gazeta do Balão, ele também lançou um projeto chamado Arte 90, uma ideia que teve com os seus amigos logo após o 12º Festival da Turma da Lembrança, em 1986. O Arte 90 era um conjunto de projetos que reuniam desde um campeonato mais justo e transparente, já que muita gente naquela época não confiava muito na boca de ouro, a ações de conscientização dos baloeiros para uma prática mais segura, resgates conscientes e controles sobre os tamanhos, dias e locais para soltar os balões. Por mais que a ideia fosse boa, como em toda a classe de pessoas que fazem qualquer coisa, se você não é conhecido, não tem o poder de influenciar ninguém, e obviamente não vai ser ouvido pelas pessoas. E entre aparecer, ganhar espaço, respeito e, enfim, ser ouvido, demorou um bom tempo. Cruel! Conforme os anos foram passando, o projeto Arte 90 não saía do papel, foi deixado de lado, mas o jornal Gazeta do Balão foi crescendo, ficando conhecido, trazendo recursos com as vendas do jornal, e aos poucos, o Salvador e os seus amigos começaram a tirar esse projeto do papel. Em 1992, um baloeiro bem conhecido no meio na época, com poder político e uma conta bancária tão recheada quanto as gaiolas de fogos dos seus balões, o Milton da Figueira Grande resolveu ajudar o Salvador a tirar as suas ideias do papel, visando, claro, as eleições de 1994, que se candidataria a deputado federal. Com esse incentivo aliado ao nome do jornal, que já era um dos principais veículos de informação do meio baloeiro, ele remodelou o antigo projeto Arte 90 e criou o Gazeta de Ouro no final de 1992 para já se iniciar na temporada de 1993. Além de não precisar inscrever o balão, bastava soltar, os baloeiros cansados dos resultados e regras da Boca de Ouro organizado pelo Neno do Clube Paulistano de Balões com a ajuda do Bia da Luar de Vila Sônia desde 1987, muitas vezes descaradamente beneficiando amigos e a si próprios, os baloeiros abraçaram a Gazeta de Ouro, que tinha um regulamento mais simples e objetivo, além de mais categorias e a promessa de que tudo seria diferente. Fato é que, estranhamente, no final de 1994, o Neno pulou fora e não tivemos Boca de Ouro em São Paulo nem em 1995 e nem em 1996. A festa da Gazeta de Ouro foi realizada em 5 de dezembro de 1993 na sede da Torcida do Corinthians, ou os Gaviões da Fiel, que fica no Bom Retiro na zona central de São Paulo. E acredito que o principal responsável por isso ter acontecido lá foi o Paulo da Turma do Bela, o organizador do Festival da União, que utilizou o local no ano anterior para a entrega dos troféus do seu festival que não terminou. E essa história eu vou contar em breve para vocês. Foi, sem dúvidas, uma das maiores festas do mundo do balão em todos os tempos, já que eram raros esses eventos e a Boca de Ouro não era como hoje, com aquela festa estilo Oscar para apresentar e entregar os troféus dos campeões. Na gestão do Neno, a cada começo de ano, eles reuniam os jurados, faziam a votação dos campeões e divulgavam através dos jornais de balão os resultados. E as turmas vencedoras recebiam seus troféus diretamente dos organizadores ou de representantes em suas sedes, sem aquela pompa que estamos acostumados hoje. Voltando à festa da GB, com a presença de mais de 2 mil pessoas que receberam em edições anteriores do jornal uma cédula de votação para escolher os balões, quem decidia votar, a preenchia e entregava na recepção do evento ao chegar. A apuração era feita na hora e premiava os melhores balões na opinião popular em muitas categorias, desde as mais tradicionais como armação, fogueteiros e bandeiras, as mais inusitadas como a melhor entrevista dada ao jornal, uma das poesias publicadas durante o ano todo em uma coluna fixa chamada Alma de Baloeiro e até mesmo a melhor lanterna, dentre as que estavam expostas na festa. Além de tudo isso, uma das mais importantes ideias do projeto criado pelo Salvador era o cadastramento de turmas do estado de São Paulo, uma ideia nascida lá na época do projeto Arte 90. Desde o começo do projeto, as turmas podiam preencher uma ficha de cadastro encontrada nos pontos de venda do jornal. O nome era publicado numa lista e ficava por algumas semanas para ter certeza que não havia outra turma com o mesmo nome na mesma região. Estando tudo certo, o cadastro era aceito. Agora, se aparecessem duas turmas ou mais com o mesmo nome no mesmo bairro, elas tinham que entrar num acordo para ver quem continuava e quem mudava de nome. Na teoria era bem simples, mas na prática não era tão simples assim. Foram cadastradas mais de 3 mil equipes de baloeiros e na festa da Gazeta de Ouro, as turmas aprovadas no período de cadastro receberam um certificado que comprovava o sucesso no cadastro e a garantia da exclusividade de seu nome no seu bairro ou região. Se você se lembra dessa época e ganhou o seu certificado, conta aqui pra gente nos comentários. Qual era a sua turma, se ainda tem o seu certificado ou de alguma briga que aconteceu por causa de nomes das turmas iguais no mesmo bairro. Eu não lembro os nomes, mas lembro que tiveram algumas tretas por causa disso. Nessa idade, os esquecimentos podem estar ligados a doenças mais sérias. Sem dúvidas, o projeto do Salvador e de todos os envolvidos na Gazeta do Balão foi o mais perto que chegamos quando o assunto é se organizar. O censo criado por ele ajudou a termos uma real ideia sobre quantos baloeiros e turmas tínhamos na época. E já haviam conversas com a ASAPERG, a Associação dos Baloeiros Carioca, pra fazer o mesmo no Rio de Janeiro. E só não foi pra frente e gerou frutos, pois em 1994 a Gazeta do Balão acabou. Nessa época, eu já era bem atuante no mundo do balão. Já soltava algumas coisas, fotografava e filmava balões. Como meu pai era uma pessoa bem conhecida no mundo do balão, íamos à soltura de muitos balões. E ajudava o Salvador com informações das turmas e balões daqui de Interlagos e região. Oficialmente, através de uma nota na última edição da Gazeta do Balão, a 48, em novembro de 1994, Salvador explicou que o projeto de sua vida, a Gazeta do Balão, iria acabar simplesmente porque os colaboradores, as pessoas e lojistas responsáveis pela coleta de informações e notícias, não estavam se empenhando. E por isso decidiu parar com o jornal e tudo o que estava fazendo pra tentar botar ordem naquela bagunça toda. Devido a isso, o Gazeta de Ouro de 1994, todos os projetos da GB e o importante cadastramento das turmas que ainda continuava, parou por ali. Ele seguiu com a sua lojinha e soltando os balões com a sua turma da lembrança e nunca mais fez nada, politicamente falando, para o mundo do balão. Me lembro que na época ele veio em casa bater um papo com meu pai e se queixou de um certo abandono do Milton Leite, que havia prometido muitas coisas, inclusive ajudá-lo com uma reforma na sua velha Brasília Branca. Que ele usava para percorrer São Paulo e levar os jornais e coletar os materiais nas lojas parceiras. Disse ainda que como o Milton não conseguiu se eleger deputado federal, mesmo gastando uma boa grana na campanha, bancando festas, churrascos e troféus nos principais festivais em tudo em que o Taracanto, ele ficou desanimado, já que acreditava que os baloeiros iriam elegê-lo. Anos depois, em 1996, ele concorreu à vereadora em São Paulo e se elegeu. E está lá até hoje, incríveis 28 anos e 7 mandatos seguidos. Mas quem mora aqui na área dele como eu sabe que ele mudou totalmente a estratégia e o público-alvo e se elegeu com a ajuda de outra classe, e claro, dos moradores da sua região, não dos baloeiros. Até hoje, sempre que alguma autoridade dá uma entrevista, ele sempre frisa que se os baloeiros fossem mais organizados, controlados por regras e identificados, o caminho seria diferente. Sem dúvidas, todo aquele trabalho de conscientização e principalmente o cadastro de baloeiros poderia ser utilizado para evitar o projeto de lei em 3.914-98, de autoria do então deputado federal Sarney Filho. Ele foi criado para combater crimes ambientais e substituir o antigo Código Florestal, que era antigo e cheio de falhas, e foi responsável por determinadas modificações no direito ambiental brasileiro. Muitas condutas, as quais eram encaradas juridicamente apenas como contravenções, foram, a partir da promulgação da lei, tratadas como crimes. Em seu capítulo 5, artigo 42, tornou o crime a soltura, venda, transporte e fabricações de balões no Brasil. E isso continua até hoje. As primeiras conversas para mudar o Código Florestal começaram em 1991, com outro projeto de lei de número 1164. Já o projeto de lei 3729-93, do filho do ex-presidente Sarney, tramitou na Câmara dos Deputados e no Senado Federal por anos, e após a aprovação dos senadores, seguiu para o presidente após o retorno das férias de fim de ano. E ele sancionou a lei, criando a Lei 9605-98. No mesmo ano, nasceu a SAB, a Sociedade Amigos do Balão, um órgão criado por baloeiros do Rio de Janeiro para lutar contra a nova lei e tentar fazer do balão um objeto da cultura popular e não criminalizado. Mas 25 anos se passaram e nada mudou. Soltar balão continua crime, e eu particularmente não acredito que isso vai mudar. Mas isso já é assunto para outro vídeo. É isso, meus amigos. Sem dúvidas, muitas coisas seriam diferentes se os baloeiros mais influentes fizessem algo antes que isso tudo fosse para as mãos do presidente de FHC. Chances a gente teve, mas não aproveitaram. Há muito mais detalhes que não consigo lembrar. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, já deixa o seu like. Curta aqui o vídeo, compartilha, espalha para a galera. E, claro, use o campo de comentários para deixar a sua opinião ou até mesmo uma correção de algo que eu falei. E continua aqui com a gente, que tem mais dois vídeos bem legais para você assistir, beleza? A gente se vê no próximo vídeo com mais uma ótima história sobre o nosso querido mundo do balão. Um abraço bem sentado e um beijo a todos. Tchau!